Contrário do que defende o governo do Estado e algumas entidades paternais da educação, a ampla maioria, dentro dos associados, da Associação Municipal, quanto a gente tem que falar pesquisa, tem uma resistência muito grande, porque a ampla maioria são contrários ao retorno das aulas, porque a gente sabe do risco que seria reabrir as escolas agora. E ao contar também do que defende o governo do Estado, que seria voltar primeiro ao ensino infantil, a gente acha, nessa pesquisa que a gente realizou também para o identificado, o ensino infantil seria o último a voltar, porque as crianças pequenas com menos de seis anos, elas, com até seis anos, dependendo do período do ano que ela faz, seis anos, seriam os últimos a voltarem, porque elas teriam muita dificuldade em seguir protocolos, usar máscara, por exemplo, usar álcool em gel todo momento, manter distanciamento dos colegas, então seria impossível, além de ser, de a gente não defender a volta às aulas, enquanto não tiver segurança sanitária e vacina, o último que voltaria seria o infantil, o ensino infantil, ao contrário do que defende o governo do Estado. Então, essa é uma posição da associação e a gente identificou isso também na nossa pesquisa. A gente pode depois dar mais alguns detalhes da pesquisa para uma parada inicial para eles. Obrigado. Obrigada, Valnei. Valnei está com a vida como ela é, né? Nesse período de pandemia, a gente vai se reinventando e acabamos tendo uma convivência maior, inclusive, com os nossos filhos, né? Porque estamos trabalhando mais em casa e tendo que ter essa convivência. Mas os professores não pararam, né? E acho que o Cássio pode, que representa o Simpro, pode nos contar um pouco também, falar um pouco sobre isso. Essa pressão que o governo acaba cedendo, é uma pressão de quem e como vocês, enquanto Simpro, estão vendo essa questão do retorno agora, no final do mês e esse calendário do governo do Estado. Estão as escolas preparadas? Como está o ensino privado e os professores do ensino privado, que têm trabalhado muito também, como os professores das diferentes redes, porque a escola não está aberta com aula presencial, mas os alunos estão sendo atendidos, né? Principalmente com aulas online e tem exigido muito dos professores, que não tinham essa organização, né? De trabalho e que, de repente, para dar conta, né? Em tempos de pandemia, acabaram assumindo uma série de atribuições e trabalhos para poderem atender e manter esse vínculo com os alunos e manter também um ensino, mesmo que seja, não seja a forma ideal, mas garantir que as crianças tenham acesso a informações importantes para construir o seu conhecimento. Como é que o Simpro está vendo essa questão desse calendário do governo, que parece que está mais parecido com um calendário para passar o problema para os municípios, né? Para se livrar das pressões que querem que retornem, passando uma falsa ideia, inclusive, de que está tudo bem, que a pandemia está sob controle, enquanto a gente vê que os casos estão se mantendo num ritmo acelerado e elevado no Rio Grande do Sul, né? Nós não estamos com diminuição de casos, uma pequena oscilação, mas se mantendo num patamar muito elevado. Boa noite, então, Silvana. Saudação, então, a todos os participantes aí, em especial aí a nossa CUT, nossa central sindical, que o Simpro é filiado, e todos os que estão ouvindo aí, professores, comunidade escolar. E é óbvio, né? O Simpro tem uma posição contrária, tem manifestado isso à volta às aulas nesse momento, exatamente por essas questões, né? Nós estamos no pico do contágio, né? E das hospitalizações aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aí mais da metade do Rio Grande do Sul, né? 14 regiões com bandeira vermelha. Nós temos uma especificidade aqui no sul do Brasil, que o nosso inverno é muito rigoroso, estamos sentindo isso. É só abrir a janela ali para ver. E a gente, tradicionalmente, já tem nesse período muitas doenças infecciosas, muitos problemas, hospitais cheios, independente da pandemia, da Covid-19. Então, imagina, com esse agravamento, nesse momento, querer voltar, no nosso entender, é uma irresponsabilidade, um risco muito grande. Nós temos ouvido não só essa proposta aí do governo federal, de prefeituras, de prefeituras, que tem uma pressão, né? De setores empresariais, mas a gente vê essa... Além disso, o presidente do sindicato patronal, do Sinep, dizendo que as escolas estão prontas para receberem as escolas privadas e pressionando também para essa volta, né? E a gente tem uma boa relação, tem conversado com o sindicato patronal e já colocamos a nossa posição contrária, porque vocês imaginem, já foi uma polêmica e muito debatido a volta, né? Do futebol, aí, num ambiente aberto, nos campos de futebol, 700 metros quadrados, com 22 pessoas, todos testados, e já foi uma polêmica em relação se tinha que voltar ou não tinha que voltar. Agora, vocês imaginem educação, né? Sala de aula, aglomeração, é um ambiente fechado, e aí os protocolos dizem, não, mas aí esses ambientes podem ser ventilados, janelas abertas, portas abertas. Vocês imaginam no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que não tem como, nesse frio, deixar portas e janelas abertas, então, essa questão de ter numa sala de aula, né? 20, vamos considerar que não voltassem todos, voltasse metade das turmas, mas vamos dizer 20, 25 alunos numa sala de aula, com os professores, ninguém testado, né? A gente tem a comunidade que vai voltar para as escolas, não são testados, né? A gente sabe que o ensino privado até tem mais condições materiais de comprar, de equipar, né? As escolas com esses materiais, mas não é uma questão material, é uma questão de que a comunidade que vai acessar, seja pais, seja funcionários, professores, alunos, todo mundo que vai acessar ali, vai estar correndo o risco de transmitir, como a gente tem visto em outros países, a transmissão do vírus. Então, o nosso entender é um risco desnecessário, até porque os professores estão com aquilo que falasse, Silvana, estão com muito esforço, né? Eu tenho falado, né? Um termo bem nosso aqui, se esborrachando, né? De tanto trabalhar, desde março, porque é uma nova tecnologia, são, né? Novos equipamentos, uma série de questões novas que tivemos que aprender para poder dar conta dessas aulas síncronas, né? Do trabalho todo remoto, e é um grande trabalho que os professores estão fazendo para dar conta e está funcionando. Então, no ensino privado, as escolas estão cumprindo o calendário escolar, é óbvio que a gente sabe, né? Não vamos nos iludir, que o ensino à distância, o EAD, não é a mesma coisa que o ensino presencial, mas dentro dessa crise, dessa pandemia, é o que está sendo feito, está sendo bem aproveitado e colocar em risco a vida de toda a comunidade escolar das crianças, é um grande erro. Então, nossa posição é bem clara, nesse momento não pode, né? Haver a volta presencial em sala de aula de nenhum nível de ensino. Também concordo com o Volney, né? E com a Silvana, que já falaram, a educação infantil é onde é mais difícil, né? De controlar, imagina não abraçar, não beijar, não trocar máscara com o coleguinha, né? Quem tem um filho pequeno, né? Sabe como é que é. Então, seria um grande erro. Então, nesse momento, né? É inviável. A gente não quer dizer que esse ano não possa voltar. Vai depender do contágio, vai depender da opinião das autoridades médicas, da ciência, para a gente saber se vai ter aí, nesse ano, uma possibilidade de diminuir, então, o contágio, para a gente poder discutir, dentro dos protocolos, alguma volta. Mas, nesse momento, né? No dia 31 de agosto, ou mesmo no início de setembro, a gente tem uma posição bem contrária, como a maioria da população. A gente tem visto as pesquisas e está bem colocado aí. É, eu, nesse momento, Cassio, acho que você coloca uma questão importante, né? Ouvir a ciência, ouvir os estudos, sentar com os profissionais de educação, ouvir as entidades, né? Quer dizer, ou seja, saber construir juntos o enfrentamento do coronavírus. Tudo o que o governo federal não fez e o que o governo estadual fez de conta que fez, né? Por quê? Por que que eu digo isso? O governo federal nunca organizou ou preparou o sistema único de saúde, que é um sistema importante, uma conquista da sociedade, mas de forma a ter políticas integradas entre as diferentes esferas para fazer o enfrentamento ativo do vírus. Tratou sempre como uma gripezinha e deixou as coisas andarem, como diz o povo, deixou rolar, né? O governo do estado, com muito pompa e circunstância, apresentou no início, até parecia que se baseava, então, em pesquisas, enfim, para organizar o estado em regiões, né? Mas se preocupou muito mais com a questão do atendimento de alta complexidade, né? Gestão de espaços de UTI e também não investiu concretamente no gerenciamento, numa busca ativa e acabou nesse, no último período, né? Quando os problemas são grandes, querendo passar, terceirizar, inclusive, a solução dos problemas, sem levar em conta os estudos, as pesquisas e mesmo a comunidade, tanto que no gabinete de crise, no estado e nos principais municípios, a gente não tem a participação, ou tem muito pouca participação dos trabalhadores com voz para poder, né? Falar sobre isso. Mas, Adurgo, como está vendo esse momento, porque também para as universidades federais e para os professores federais tem sido um desafio esse trabalho à distância e também são muitos alunos, quer dizer, movimentar esse contingente de... Aí é o problema inverso dos pequenos, se os pequenos a gente tem dificuldade de cumprir em protocolos, né? De uso de máscara, na fase infantil, a principal característica é exatamente o contato, enfim, também é verdade que os que têm, né? Os adultos têm mais propensão, entre muitas aspas, mas estariam mais expostos a terem sintomas do coronavírus, né? Terem mais contaminação, enfim. Porque a criança tem contaminação, mas ela tem uma contaminação, segundo alguns estudos, com sintomas mais leves do que os próprios adultos. Mas, independente dessa discussão sobre os sintomas, que ainda se precisa de muita pesquisa, Lúcio, como é que estão vendo essa questão das universidades, como as universidades estão enfrentando neste período de pandemia, né? E o que que esse desgoverno do Bolsonaro tem impedido, atrapalhado, né? O desenvolvimento da ciência e da educação neste país. Bom, boa noite, Silvana. Muito obrigado pelo convite, a CUT. A gente está aqui conversando sobre um assunto extremamente importante, que é esse que trata da volta às aulas. Quero cumprimentar aqui a Elenir, presidente do CEPERS, o Cássio, presidente do Simpro, o Volney, que representa aqui a Associação das Mães e Pais pela democracia. É muito bom a gente estar conversando com um grupo de pessoas de representação tão diversa, né? Dos professores e também com a representação aqui de Mães e Pais. A URGS iniciou hoje as suas aulas de forma remota, depois de um longo debate, uma grande discussão. Nós, dentro do próprio, juntamente com o nosso conceito de representantes, produzimos um documento discutindo as diferentes formas e protocolos para a retomada, tanto do ensino presencial, semipresencial, remoto. Houve um... Apresentamos esse documento como contribuição para o debate. Houve um entendimento unânime dentro da universidade e dentro das demais instituições de ensino superior, que nós representamos também, de que o ensino, nesse momento, deve ser exclusivamente remoto, em salvaguarda, né? Em cuidado com a saúde, né? Assim como a URGS iniciou hoje esse tipo de trabalho, a Universidade Federal de Ciência de Saúde de Porto Alegre já iniciou essas atividades há cerca de uma semana atrás, o Instituto Federal Sul-Rio Grandense, assim como o Farropilha, também já iniciaram uma semana atrás. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul deve decidir isso até sexta-feira, a sua retomada, como vai ser essa retomada de atividades, e todos eles são atividades remotas, tá? Não há nenhuma perspectiva, nesse momento, de qualquer retomada de atividades de ensino que não sejam de forma remota, e preservando, acima de tudo, a vida e os cuidados com os nossos alunos, nossos professores, os técnicos administrativos, técnicos que atuam dentro dessas instituições, tá? O que está em debate, né, aqui nesse encontro nosso aqui, é essa sugestão do governo, do Estado, no sentido que haja uma retomada de aula presencial para os alunos do ensino básico, né? E isso, evidentemente, é motivo de preocupação. A primeira questão que eu queria levantar sobre isso, diz respeito a desmistificar algumas coisas, né? E eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter a percepção de que não está se enfrentando aqui, não é a negativa dos sindicatos em propor o ensino, estar presente. Nós todos somos professores, especialmente os professores nossos, da federais, professores do Estado, professores do município, mas também os professores das instituições privadas, têm um compromisso social, que eu conhecia. Quer dizer, todo professor, eu tenho absoluta certeza disso, gostaria muito de estar retornando as aulas recebendo seus alunos e das aulas. E esse é o nosso compromisso, essa é a nossa opção, inclusive, de trabalho. Então, tem que desmistificar essa ideia entre quem não quer trabalhar e quem quer trabalhar. Todos nós queremos trabalhar. Agora, o que é fundamental é ter presente quais são as condições objetivas para isso. E condições objetivas para isso significa ter todas as garantias de saúde para que isso aconteçam. E aí, é central que os responsáveis pela saúde, os profissionais da saúde, médicos, epidemiologistas, infectologistas e também psicólogos, estejam presentes nesse debate. Eles vão orientar efetivamente a opinião pública, os pais, as mães, os alunos, os professores, toda a comunidade sobre essas possibilidades reais de retomar a saúde. Essa é uma responsabilidade que tem que se cobrar. Não pode se ter colocando em contraponto a ideia de que a minha escola vai perder, o privado vai perder dinheiro, contra o risco de vida para as pessoas que ali vão estar. Não existe, não pode existir essa contradição. O debate aqui é sobre o papel social do Estado, o papel social das escolas. O nosso papel social é dar aula e queremos dar aula. Agora, temos que estar sensíveis. Não existe condições objetivas de dar aula, por quê? Porque estamos vivendo efetivamente uma pandemia que já matou mais de 110 mil pessoas no país, que coloca o Brasil como o segundo maior país no mundo em termos de números de infectados. E o Rio Grande do Sul ainda está num período de crescimento acelerado dos casos. Podemos, eventualmente, comemorar uma queda no número de mortos. Mas ainda estamos sofrendo muito essa pandemia. Portanto, nós temos que ter a responsabilidade de apontar que esse não é o momento adequado para fazer essa retomada. Além das condições objetivas, tem as condições objetivas. O Vonei falou aqui. Será que um pai e uma mãe estão psicologicamente em condições de confiar em mandar seu filho pequenininho lá para a escola infantil, com quatro, cinco anos para a escola infantil? Será que as pessoas estão com essa tranquilidade? Será que vai ter aproveitamento? Então, o governo e o papel do governo é discutir essas questões reais da sociedade. tem que levar em conta esse conjunto, esse leque de situações que estão colocadas e não impor e, tampouco, transferir essa responsabilidade para os pais. Esse debate não é um debate simples, mas nós não podemos nos descuidar. Porque o que está em jogo aqui não é se está morrendo 2, 3, 4, 10, 50, 20%. Porque quando morre um filho, um filho, esse filho é 100%. Então, não dá para dizer que caiu a taxa de mortalidade. Não! Se morreu o meu filho, ele é 100%. Então, não é simples, não é uma coisa que possa estar se confrontando com os interesses econômicos e os interesses da vida. Isso é incomparável. Portanto, acho que nós temos que ter muita sensatez nesse momento e muito cuidado e responsabilidade no enfrentamento disso. Era isso que eu ia falar. Obrigada, Lúcio. Obrigada a todos os convidados. Toda vida vale a luta, né, Elenir? Porque só esses dias eu ouvi o governo dizendo que precisava desenhar para alguns entenderem, porque não estavam entendendo a proposta. E eu, por mais que eu olhe e leia, fico imaginando quem é que propôs, fez um... Como eu disse, a Seduc e a Secretaria de Saúde fizeram um protocolo para ser seguido para todas as escolas, para montar o seu COE municipal, o seu COE específico de cada escola, tanto pública como privada, são protocolos únicos, que trabalham várias coisas, né? Mas, entre eles, tapetes de higienização, aferição de febre, classes com distanciamento de um metro e meio, lanche com dois metros quando tira a máscara, todo mundo de máscara. Enfim, em qual é o universo, né, que a gente consegue visualizar isso com o ensino fundamental, por exemplo, que a principal característica dessa idade é não ter exatamente esses hábitos e essas atitudes. Mas, além disso, com as condições que nós temos nas escolas físicas e materiais, e com as condições que nós temos dos próprios professores, né, de atenderem. Eu tenho concordância com o que foi colocado, mas em especial chamo a atenção para quem está agora entrando na live, nós temos vários companheiros, temos essa transmissão da live da CUT do Rio Grande do Sul cruzada com várias outras entidades, mas essa discussão atravessada, onde colocam nós, professores, como se não quiséssemos trabalhar. Não, nós estamos dando aula, estamos trabalhando, estamos atendendo e fazendo vínculo com os nossos alunos, embora o trabalho remoto não seja o ideal, nós sabemos disso, achamos que ninguém substitui a produção e a relação e a construção do conhecimento presencial, que é a principal característica da educação, principalmente dos anos iniciais e do ensino médio, a necessidade de um professor presente, mas as condições das nossas escolas em termos sanitários estão muito longe dos protocolos que o próprio governo fez. Será que é para ele que a gente tem que desenhar, Elenir? Liga o microfone, Elenir, está desligado o teu microfone, por gentileza. Pois é, imagina se eu estivesse na sala de aula, o aluno já ia dizer, liga o microfone, professora. Liga o microfone. Boa noite, Silvana. Boa noite para o Lúcio, para o Cássio. Lúcio, Cássio, deixa eu ver quem mais. Ah, e o Volnei. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo. E a gente tem discutido muito esse retorno às aulas. Eu, para mim, não precisa desenhar. Quando ele mostrou o quadro da dor, a gente logo percebeu que era impossível, inviável. E o problema que eu não quero me repetir, do que já foi dito aqui, mas tem tanta coisa para dizer, é que os protocolos no papel, Silvana, são maravilhosos. No papel, ninguém morre. Agora, quando a gente pensa, botar aquele, aquela programação para dentro da escola, é que surgiram os problemas. Primeiro, nós temos ouvido muitos infectologistas, eles nos dizem que as crianças têm recebido o coronavírus de maneira diferente. Muitas delas são assintomáticas. Então, vejam bem, tu estás na tua escola recebendo os alunos aferindo a febre de alunos que podem ser assintomáticos e estarem com o Covid. Por isso, a gente tem defendido o seguinte, Silvana, não é possível pensar em voltar sem um trabalho de não vacinação, mas de teste em massa. não dá para fazer as crianças com a testagem. Só medir a febre, isso não quer dizer absolutamente nada. Não é segurança nenhuma. Então, primeiro, teríamos que fazer a testagem. Agora, vamos pensar assim, testagem é quando tu tens uma prevenção à doença. Aqui no Rio Grande do Sul não se trabalha com prevenção. Como é que se trabalha aqui? Eu vou deixar o teu local, a tua região, em amarelo, conforme o número de leitos de UTI que tu tens para atender as pessoas. Então, tu trabalha com a doença. Aqui se mudam as bandeiras pela doença. Porque se fosse prevenção, nós teríamos, sim, testes para testarmos todos, né? Até para podermos fazer como outros países fizeram, rastrear onde anda o vírus, de que forma te contaminaste. Nós aqui estamos jogados no mundo. A forma como te contaminaste ou não, isso não interessa. Ninguém procura saber. Agora, eu fico imaginando nas escolas. Eu vou falar das escolas públicas aqui. Nós temos escolas, Silvana, que as janelas não abrem. Porque foi errando com o tempo. Enfim, não abriu um dia, não abriu nunca mais e não abrem até hoje. Os infectologistas têm dito que uma das condições para voltar é tu ter o ar, a circulação de ar nas escolas, dentro da sala de aula. Mesmo com o nosso clima. Daí eu concordo com o Cássio. Imagina nós numa escola periférica, onde os alunos são muito pobres, tu vais abrir a janela, aquele aluno não terá condições de aproveitar absolutamente nada das aulas. porque ele vai tentar se prevenir de que forma tu resiste ao frio. Porque nós temos crianças que não tem agasalho para ir para a escola. Nós temos professores que são grupo de risco, que não irão para a escola. Vão ficar atendendo os alunos remotamente. aí eu te pergunto, quem vai poder ficar em casa remotamente? É aquele que tem melhor condição. Aquele que tem uma internet. Quem vai voltar para a escola? São os alunos mais pobres. Aqueles que estão totalmente fora, margem, de todo esse processo de aprendizagem que estamos propondo fazer. Os alunos da escola infantil não acreditam que a gente tem visto 84% dos pais na nossa pesquisa disseram o seguinte, sem vacina não mandam mais os filhos para a escola. Ponto final. Quem vai ir para a escola? Quem são os 16% que sobram? Geralmente aqueles filhos de pais trabalhadores que precisam trabalhar, não tem como pagar alguém para ficar com seus filhos, não tem um parente para ficar com seus filhos e irão para a escola. E os alunos mais pobres do nosso estado servirão de cobrança para ver se é possível começar o ano letivo ou não, porque serão eles que estarão sentados nos bancos das nossas escolas. Infelizmente, parece que para alguns a vida tem preço diferente. Alguns o preço é muito pouco. pode ser exposto à contaminação. Outros não. Aqui no estado, infelizmente, a gente nota que o governo está ouvindo os empresários, está mais preocupado em agradar os empresários do que realmente ter uma preocupação com a educação. Nós, hoje pela manhã, Silvana, nós tivemos um ato muito importante em frente ao Piratini, onde estavam os pais juntos, o movimento Mães e Pais pela Democracia esteve conosco, os estudantes estiveram conosco, nós levamos cruzes para frente do Piratini, depois do ato deixamos o Simpro estava lá conosco também, a CUT estava conosco, deixamos aquelas cruzes atadas daquelas proteções do Estado, do Piratini. Por que a gente fez isso? Porque isso tem um símbolo, nós já tivemos hoje mortos por Covid, três professores e três funcionários, que se contaminaram em plantões, vejam bem, plantões na escola, onde a circulação é muito baixa, mesmo assim se contaminaram, seis vieram à obra, fora outros que se contaminaram e conseguiram se curar. Então, ali naquelas cruzes ficou simbolizado aqueles que já morreram pela falta de cuidado do governo e as outras cruzes serão as futuras mortes que acontecerão. E por saberem disso, Silvana, o que é que está nesse jogo da empurra? Joga para o prefeito, aí o prefeito vai jogar para a secretária da educação, a secretária da educação vai jogar para o diretor e eu não acredito que esteja errada. Sei lá, no final das contas, alguém ainda vai dizer que o cuidado foi o professor, não percebeu que a criança não estava boa, etc. Nós levaremos a culpa dessa irresponsabilidade, para mim não tem outro nome, o governo tenta fazer. Nós temos que começar a discutir quando a curva estiver descendente e uma curva perene, não é um dia, desceu, já sai correndo para a escola, isso tem que ser duas semanas, três semanas, quatro semanas, aí tu vê que realmente estagnou, aí nós poderíamos começar a falar sobre o assunto. Falar agora é uma irresponsabilidade do governo Eduardo Leite mostrou ao apresentar este calendário somente uma coisa, ele não se preocupa com a vida das nossas crianças, é o irresponsável. É isso bem, Elenir, e outra questão importante, nós temos acompanhado que neste período a vida que menos está valendo é a vida dos trabalhadores também, porque quando se infectam os trabalhadores no exercício da sua profissão, ou na área da saúde, ou na alimentação, ou na segurança, enfim, o que que sempre o poder público ou os patrões saem dizendo? Se infectou no convívio social, se infectou no momento que tirou a máscara porque foi fazer o lanche, ou foi tomar o café, ou foi almoçar, enfim, nunca se infectou no exercício da sua profissão, no trabalho mesmo, principalmente aqueles trabalhadores que estão o dia inteiro, trabalham 12, 13 horas em contato permanente com o Covid na linha de frente. E nós estamos, não tem a ver com a educação, mas é para a gente poder construir esse cenário, a CUT, os diferentes sindicatos que trabalham na área da saúde, está discutindo e brigando para poder ter essa testagem para os trabalhadores da saúde, porque os trabalhadores da saúde não têm testagem, estão lá na linha de frente. Aí eu fico me perguntando como vai ser a volta às aulas sem fazer testagens nem nos profissionais e nem nas crianças que na boa parte, o que os estudos têm demonstrado até agora, que são uma parcela significativa assintomáticos e também que as crianças e os adolescentes têm desenvolvido, enfim, ou têm se contaminado e têm depois desenvolvido outras patologias em função da contaminação do Covid. Isso também já apareceu em alguns estudos. Como é tudo uma novidade, os estudos vão sendo realizados concomitante com o acompanhamento da pandemia, mas a testagem, a busca ativa não existe no Brasil, ou seja, o número, a gente é o país que menos testa, que menos procura rastrear o vírus, que seria uma forma de auxiliar ao controle do Covid. O que se fez nas políticas de bandeiras aqui no Estado, enfim, a experiência mostrou o seguinte, é só leito hospitalar e como aparecem os números de trabalhadores ou de pessoas que são testadas. Mas quando é feita a testagem? Quando ele já está lá no leito hospitalar. Então, é naquele momento que ele entra como uma estatística, mais um número. E como disse o Lúcio, um filho da gente, um familiar da gente, não é um número na estatística. ele tem concretude e ele passa a ser o nosso familiar e ele é 100%. Então, nessa preocupação da volta às aulas, é de que as nossas crianças possam desenvolver, se contaminar, serem assintomáticas, depois desenvolverem outros problemas de saúde e voltarem para casa, porque todos têm familiares, nossas crianças e adolescentes, enfim, e voltarem para casa e contaminarem o grupo familiar. eu estava discutindo esta semana com uma pediatra, que também é servidora pública, dizia, ah, teria que, e infectologistas, não, o grupo familiar tem que daí ficar em isolamento, né? Mas o grupo familiar é o que precisa ir trabalhar, é o que está indo para a frente de batalha todo dia, os trabalhadores, como ir para a frente de batalha se precisa ficar o grupo familiar em isolamento? Então, também é difícil da gente compreender também a crueldade de quem nos governa quando olha só, né, do ponto de vista do que que fica melhor e do que que visa mais lucro, né? Quer dizer, o que não estamos, não estamos preocupados com a população e de maneira diferente o resultado é o mesmo do que o governo Bolsonaro, ou seja, é a contaminação massiva, é a imunidade de rebanho, é deixar as pessoas morrerem, né, e quem morre são os mais pobres, porque de todas essas estatísticas que estamos vendo, tanto da contaminação como das mortes, são os trabalhadores que estão mais expostos na área de saúde e são, e a população mais pobre. E para o retorno às aulas, eu concordo com a Lilith, será da mesma forma, quem não tem acesso à tecnologia, né, se obriga a voltar, e no voltar, sem falar que nós temos o transporte, né, escolar, como no transporte escolar e nas vans fazer com que as crianças fiquem longe um metro e meio ou todas de máscara, né, como controlar que quando uma pessoa vai entregar o aluno ou buscar essa criança adolescente ou acompanhar, ela não, ela não traga o vírus de fora para dentro da escola. Como controlar que o adolescente que pega o transporte coletivo, muitas vezes, dois, três transportes coletivos para garantir a sua jornada, porque ele vai para a aula e depois ele vai trabalhar para ajudar a família em casa, ele não se contamina. Então, é nós colocarmos milhares de pessoas nos nossos municípios, né, porque a vida acontece no município, milhares de pessoas no transporte coletivo, nas vans, na vida urbana, ou seja, dá uma sensação, além de tudo, de normalidade que não existe. E aí, no fim, a gente culpa quem? A população que não se cuidou, a professora que não viu que o aluno estava infectado e que não chamou a mãe, que por sua vez estava trabalhando e não teria ninguém para buscar, né, ou responsabilizar os pais, né, porque mandaram os filhos na escola. Então, acho que a gente precisa ter, assim, muita tranquilidade de que não há descompromisso, ao contrário, nós temos compromisso com a educação, com uma escola de qualidade, com o atendimento dos nossos jovens, o futuro está na educação, mas eu tenho dito assim, o conteúdo, né, a habilidade e competência, isso tudo a gente consegue recuperar na vida escolar de um aluno. Ninguém termina um ano e pronto, fechou aquele livro e começa um novo, a gente sempre tem que retomar habilidades, competências e ir fazendo essa continuidade. Mesmo na universidade, de um semestre para o outro, a gente sempre faz retomadas, enfim. Então, essa retomada, ela pode ser feita a qualquer momento e ela é feita pelos nossos educadores. Agora, a vida não pode ser retomada. perder uma vida é encerrar, é fechar um livro de forma permanente. Ficar com uma sequela do Covid traz problemas para o resto da vida. Então, eu acho que a gente poderia agora, nessa segunda rodada, abordar um pouco isso. O compromisso dos nossos educadores em salvar vidas e essa dificuldade, Volnei, você que é pai, que estava ali com a sua menina, né, no colo, acompanhando, porque essa é a realidade da gente. As crianças e os pais também estão, os professores com saudades desse convívio, mas esse convívio não é possível por uma única razão, porque a vida está acima disso. Nós todos achamos importante, mas precisamos preservar vidas. Eu não sei quem é que quer começar, se é o Volnei, se é o Lúcio. Posso começar aqui? É, o primeiro, hoje tivemos mais no Rio Grande do Sul, registrados mais 59 óbitos, né, por COVID, que totaliza já 2.881 casos, né, famílias aí lutadas, um número grande de mais de 100 mil infectados, né, então, o Rio Grande do Sul ainda está numa situação crescente, né, da doença aqui no Estado, então, falar em volta às aulas presenciais é de uma irresponsabilidade sem tamanho, né. Nós já estamos com o sistema de saúde sobrecarregado, e aí, imagine com as aulas, volta às aulas, reabrir várias escolas pelo Rio Grande do Sul fora, então, quantos novos focos de COVID nós teremos, né. Então, uma questão que a gente tem que levantar é o seguinte, se o governador, ele é irresponsável em propor isso, nós, mães e pais, nós somos responsáveis pela vida das nossas filhas e dos nossos filhos e somos responsáveis também pela vida das professoras, dos professores, dos servidores de escola, do senhor do transporte escolar, de todas as pessoas. Então, nós, na nossa avaliação, nós sabemos que o sistema, sobretudo, o sistema privado, né, está passando, a educação está passando por uma crise grande e tem que ter uma política pública para, sobretudo, as creches comunitárias, tem que ter uma política pública específica que garanta a renda dessas famílias que dependem tanto das professores e professores, funcionários que trabalham nessas creches, nas escolas de base, tem que ter uma política pública específica, né, e não é por falta de recursos, a gente sabe que o Brasil é um país rico, é um país rico, é um país desigual, mas é um país rico, uma das maiores economias do mundo, não é por falta de recursos, a gente sabe que tem como gerar recursos num momento excepcional como esse, né, falta vontade e determinação desses governos que estão aí, e em Porto Alegre, quem mora em Porto Alegre, aí tem um governo municipal, tem um governo, aí tem o governo estadual e o governo federal que, em termos de política econômica, eles são alinhados, eles dependem da mesma ideologia, o Bolsonaro é um fascista do sistema direita, mas em termos econômicos, em termos de política, ele não se diferencia dos demais, então, o que tem que ter é uma política pública que resolva o problema do sistema privado de educação, não é a volta às aulas que a gente vai ter uma série de vítimas, vai se agravar, se realmente as aulas precisarem retomarem, vai se agravar a situação e a gente vai colapsar ainda mais o sistema de saúde e vai gerar, inclusive, mais problemas econômicos, porque quanto mais a gente postergar a pandemia no Brasil, mais tempo a gente vai demorar para sair da pandemia e vai gerar mais perdas econômicas em termos de emprego, geração de renda, então, se a gente tivesse adotado lá desde o início os protocolos, se o Brasil tivesse desde o início adotado as políticas corretas, que outros países adotaram, provavelmente a gente sairia muito antes dessa pandemia e o abalo econômico, social e sanitário poderia ser bem menor. eu só vou dar, eu vou só citar alguns dados rápidos da nossa pesquisa que a Associação Mães e Pais realizou, e eles têm muita relação com os dados que a Elenil falou sobre a pesquisa do CPS, tá? A pesquisa, ela, o que a gente fez, ela é limitada a Porto Alegre, né? Então, ela entrevistou mães e pais das três redes e aqui, só para ter uma ideia, quais são as exigências que as mães e pais entrevistados teriam, né, para a volta às aulas? Então, em média, 89% consideram de subimportância ter vacina que seja gratuita, inclusive, tá? E aí, se a gente, essa exigência, se a gente considerar separar por rede, tá? Na rede pública estadual é onde é mais alto, em torno de 96%, acha que é muito importante ter a vacina, 96% das mães e pais que têm filhos em escolas estaduais em Porto Alegre, acham que é fundamental ter a vacina. E aí, a gente fez, tem várias perguntas, aí, uma delas é em relação à questão da testagem, né, que na área da saúde ela é fundamental, só que se a gente retomar essas aulas em algumas redes também, vai ter que ter, né, porque como é que vai voltar a aula sem ter sem ter testagem também? Sim, sem saber quem está ou não com o vírus, porque o termômetro febre nem todos os que têm o coronavírus vai ter febre, febre é uma das, um dos sintomas, né, e também não é uma febre alta em algumas pessoas, portanto, para saber se tem ou não, se está contaminado ou não, é testagem, testagem em massa, coisa que o Brasil, o Rio Grande do Sul não fez em lugar nenhum, né, em alguns municípios, alguns prefeitos fizeram em alguns setores específicos, mas não em escala, né, enfim. Aí, só para finalizar minha fala aqui, aí, a testagem, né, em torno de 81%, 82% em média das mães e pais das três redes falaram que seria necessário ter testagem nas pessoas com sintomas, e aí, novamente, na rede estadual é onde os pais e mães mais indicaram, quase 90%, que teria que ter testagem. E aí, se a gente, isso nas pessoas que têm sintomas. Aí, uma outra pergunta, se a testagem deveria ser feita em toda a comunidade escolar, em torno de 72%, falaram que sim, deveria ser feita em toda a comunidade escolar também, para voltar. E aí, novamente, na rede pública estadual, os pais que têm alunos na rede com o percentual, é o percentual maior ainda, então, de 81% defendem, né, que tem testagem em toda a comunidade escolar, em professores, em mulheres e estudantes. Isso aí, então, por exemplo. Então, o que a gente vê é que as pessoas, né, ouvindo a população, a gente nota que nós não temos vacina ainda, então, vacina é uma coisa importante, porque ela previne por um período mais longo, ela imuniza as pessoas, né, então, a vacina precisa ser gratuita para todos e principalmente, né, para todos os trabalhadores e população em geral, é preciso que quando chegue a vacina, chegue para todos, porque senão nós vamos ter um problema, né, ela não pode ser uma vacina que chegue só para quem tem condições e recursos para isso. Silvana, só mais duas para a vacina, né, só mais duas bem rápido, na mesma linha do que foi falado anteriormente, tá, nós, a mãe e pai pela democracia, a gente lamenta, lamenta que o governo do Estado não tenha chamado as representações de professores, de servidores, de mães e pais, estudantes, para discutir, o governador foi eleito com uma promessa de diálogo, mas ele dialoga só com quem ele quer, e ele esquece, nós, mães e pais, não fomos chamados para nenhum diálogo, então cadê esse diálogo? E a última observação é também, nós estivemos hoje nesse ato, né, em frente ao palácio, foi um ato muito simbólico, representativo, e avaliamos que é dessa forma, acho que toda comunidade escolar tem que estar junto, né, para a gente impedir, tentar impedir que essa irresponsabilidade de volta às aulas no momento que a pandemia ainda está crescendo no Rio Grande do Sul, se torna um problema maior ainda, né, daqui a poucos meses. É, e o problema efetivamente existe, né, o sindicato dos servidores municipais, vários sindicatos do Estado que são filiados à TUT, emitiram uma nota também na semana passada, os sindicatos dos professores municipais, no sentido de também serem contrários ao retorno das aulas em todos os municípios, e representamos os principais municípios do Estado, portanto, uma rede, né, que tem, né, um percentual de alunos muito semelhante ao do Estado, né, as redes municipais, exatamente por conta desse perigo e deste momento, quer dizer, sem discussão, sem medidas preventivas, num momento de alta, de estabilização em alta do coronavírus, dizer, nada adequado para preservar vidas, né, pode ser adequado para alguns, mas não é nem adequado para que a educação possa ser educação de fato, porque imagina uma sala ventilada, né, Cássio, com esse frio, as salas abertas, e você estava levantando que isso era um problema na educação privada, você imagine isso, né, em escala, em todos os lugares, mas o adolescente, o jovem, o adulto, com frio, porque não pode fechar, porque abafado não pode estar, não pode ligar o ar, porque senão é muita gente no mesmo local, quer dizer, não há condições, né, nesse inverno para esse tipo de retorno presencial, mas como nós estamos também chegando ao final, eu vou começar aí pelo Cássio e o Lúcio para também colocar outras questões que acham que sejam importantes com relação a esse momento, não esquecendo que os governos que prometem o diálogo, mas conversam só com alguns, porque diálogo é conversar com todos, mas principalmente conversar com aqueles que estão afeto ao problema, e esse diálogo permanente, olho no olho, construir juntos, né, é um diálogo que este governo não conhece, e que outros que passaram logo ali também não, esse é o governo do eu digo e você faz, que é um pouco que o governo federal também faz com a gente, né, quer que a gente obedeça só, e não querem que os trabalhadores sejam ouvidos, né, Cássio? Exato, os professores ficam sempre ao lado, né, a gente muitas vezes, inclusive, já fizemos o pedido para as procuradorias, para o governo de estado, para a gente participar dos COEs, e simplesmente nem nos respondem, né, então, e aí eu estava escutando aí o Vonei e me lembrei de duas questões, uma, a gente ouviu bastante o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que faz essa maior pesquisa, né, aqui no Brasil, em relação à COVID, e a gente lembra que ele falou que, pela falta de testagem aqui no Brasil, esses índices, esses números que são colocados aí, que vocês falaram, tem que multiplicar isso por quatro, por cinco, porque o número de infectados é muito maior do que esses números que têm registrados. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar. A segunda questão que a gente tem que lembrar, que a emenda 95, né, há anos atrás, lá no governo Temer, congelou por 20 anos investimento em saúde e educação. E olha como a gente tem que lembrar, olha o efeito disso, o efeito disso no nosso país, né, que tem essas escolas, né, eu já dei aula em escola estadual, tenho vários amigos, né, colegas, inclusive, minha esposa dá aula no ensino público estadual, a gente sabe que não tem nem limpeza, né, não tem, muitas vezes, água potável, as professoras têm que fazer uma vaquinha para ter água para poder beber na escola. E essa falta de investimento em saúde e educação no país, ainda mais num governo que, né, não ouviu a ciência, né, não jogou, né, as pessoas que estavam lá no ministério que eram médicos, foram jogados, né, para escanteio e é aquilo que esses dias, até vou perguntar depois para o Lúcio, se teu filho estiver doente, Lúcio, tu vai levar num médico ou num paraquedista, né, então, de fato, a gente tem colocado a saúde, a educação, né, como uma prioridade muito abaixo. Então, vai somando todas essas questões e a gente vê como o Brasil está despreparado, né, para enfrentar essas questões. E, por último, queria dizer que o governador, ele tem que ter vergonha na cara e não simplesmente jogar o compromisso e jogar a responsabilidade para os outros, por exemplo, para as prefeituras. A gente sabe que esse ano, daqui a alguns meses, tem eleição municipal e os prefeitos são suscetíveis aos poderes econômicos da sua cidade que financiam as suas campanhas em fazer pressão para que tudo volte ao normal. Então, ele tem esse compromisso constitucional de, sim, poder regulamentar isso e ser responsável para evitar mais mortes no Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, a gente quer mostrar para a sociedade que o governo tem responsabilidade e não pode se furtar isso. Então, a volta às aulas não pode ser feita agora. Essa é a nossa posição, estamos de acordo aqui entre nós, inclusive, não só entre nós, mas a gente viu a sociedade como um todo. E, Lúcio, a provocação do Cássio é importante, porque o governo anuncia essa semana que vai dar mais recursos para o Ministério da Defesa do que para a Educação, né? Então, além da emenda 95, ainda tem esse anúncio. Parece que não teve Covid, parece que nós não precisamos de ciência, não precisamos de escola, nem de saúde, precisamos de defesa. Então, além de tudo isso, isso mostra o compromisso dos governantes. Às vezes, é no detalhe do orçamento que a gente vê, que não é um detalhe, detalhe entre aspas, ironizando, no orçamento que a gente vê o compromisso que os governantes têm com a educação. Sem dúvida, Silvana, o anúncio do governo, que deve chegar agora ao Congresso Nacional, sobre a lei orçamentária anual, prevê um corte da ordem de 18,2% para as universidades e institutos federais para o ano que vem. Isso não é pouca coisa, é muito dinheiro sendo cortado, embora o número de alunos matriculados nessas instituições tenha crescido. Então, há um descompasso entre um aumento na oferta de vagas públicas nas nossas universidades federais e nos institutos federais em frente a um orçamento que o governo anuncia um corte dessa ordem. Especialmente nesse momento em que a gente vislumbra em 2021, ainda sob forte impacto da Covid-19. Não vamos ter expectativa, por mais otimistas que nós sejamos, a previsão é que agir entre 2021 ainda sobre efeitos dessa pandemia. O que vai exigir de qualquer sorte, seja por uma atividade, uma retomada semipresencial ou mesmo uma manutenção dessas aulas remotas que estão sendo iniciadas agora, isso implica em investimento, muito investimento. Ou para a preparação dos espaços escolares, das universidades, dos institutos, para recepcionar esses alunos em condições de segurança, em afastamento, em ventilação, em disposição de EPIs, de álcool gel, quer dizer, todo um aparato de necessidades que as universidades, institutos vão precisar e o anúncio que se faz é corte. Então, de fato, o governo continua nessa linha do negacionismo e mantendo a sua política de corte da presença do Estado num país que já deve muito à sua população pela ausência de serviços públicos abrangentes. Voltando à questão chave que está em debate aqui, está faltando, e acho que foi muito bem colocado pelo Antônio Negra e pelo Cássio, exatamente a Elenia, o que tem faltado as nossas ações sindicais sempre tem sido o diálogo, a busca do diálogo, queremos conversar sobre as questões. Agora, o governo, embora tenha criado um comitê científico, um comitê político, que tenha tentado anunciar uma disposição de fazer esse diálogo, tem estado ausente nesse espaço aqueles que estão na linha de frente, na ponta, os professores, eles não têm sido ouvidos, os pais não têm sido ouvidos, e é importante que, em vez de ficar forçando numa perspectiva de tentar se livrar de um problema, e a gente que é educador, que a professora reconhece que 150 dias de jovens, adolescentes, crianças fora da escola, isso tem impacto na sua formação, não há dúvida nenhuma. O que nós temos que estar discutindo agora é como mitigar isso, como é que a gente pode pensar formas de estado, estar presente, como levar esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes, de outra forma que não seja essa tradicional, que não se viabiliza nesse momento presencialmente pelo risco que representa o retorno, precipitar, e aquilo que a Elenia disse, quer dizer, é necessário que a curva caia e caia de forma consistente durante um bom tempo, como foi feito nos países sérios, que levaram a sério isso. Depois, três, quatro, cinco, seis semanas de queda, aí começaram a pensar aberturas parciais, alguns dias da semana e tal. Então, nesse momento, o que o governo tem que fazer é chamar os educadores e pensar assim, olha, nos ajudem a pensar uma maneira de a gente fazer com que chegue alguma informação sem a preocupação de ano letivo, sem a preocupação se vai aprovar ou não aprovar, mas como levar ao conhecimento dos alunos alguns saberes que ajudem na superação, inclusive, o debate da própria empresa. Esse é o debate que tem que se fazer, essa é a reclamação que a gente fazer. Nós, professores, estamos disponíveis a isso, nós queremos trabalhar. Agora, nós temos que respeitar o risco que é o trabalho presencial, portanto, nós não podemos juntar com a proposta de trabalho presencial nesse momento, porque seria muita irresponsabilidade, o risco é muito grande. Então, parece que nós temos que pressionar o governo e a sua equipe para que traga os trabalhadores e os pais para a conversa, uma conversa séria, uma conversa colaborativa, queremos ajudar a superar o problema e não queremos nos livrar do problema jogando para os outros a responsabilidade disso. Mas que essa é uma cobrança séria que a gente tem que fazer para o governo. É isso. Elenir, em matéria do governo, mas é difícil a gente conseguir acreditar que dê para discutir seriamente com o governo que não discute, se nega a discutir com os professores um calendário escolar, pagar salário, enfim, recuperar e fez todas as mudanças no plano de carreira sem consultar ninguém, sem ouvir ninguém, né? Nós aqui em Caxias também realizamos hoje o ato, um ato simbólico contra o retorno às aulas, inclusive entregamos um documento assinado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, a qual eu presido, se serve, assinado pelo Cpergs e pelos estudantes contra o retorno. Entregamos para o Vice-Prefeito Municipal para mostrar exatamente essas preocupações, não é o momento, não é a hora, mas a negociação é uma das principais características do movimento sindical, tanto que temos acordos coletivos, então, disso nós entendemos bem e temos uma vida toda fazendo isso, então nós queremos discutir protocolos, discutir condições de trabalho, discutir a testagem, a busca ativa, como estão nossas escolas e as reformas que são necessárias, porque algumas escolas terão que ter reformas para conseguir voltar numa não normalidade, né, depois de uma pandemia, as escolas não estão, precisam de investimento e não de menos recursos, o que você acha disso, Elenir, para a gente ir concluindo essa rodada e depois nós vamos passar as nossas despedidas aí. Liga o microfone, Elenir, o microfone, Elenir, prof, o microfone. Viu, ainda bem que eu não estou em sala de aula, senão ia ser todos os dias a mesma coisa. Vai ver como é difícil, não é? É o ato de ligar o microfone e a gente não está tão acostumado. Mas nós fizemos, Silvana, numa pesquisa do sindicato, nós conseguimos fazer a pesquisa com 730 escolas do Estado em 253 municípios. Nós perguntamos para as diretoras se as escolas estavam preparadas para receber os alunos. 92% responderam que não. Não tem estrutura, não tem sequer um ambiente arejado necessário para essa volta. locais, por exemplo, pias, só existem nos banheiros, é que as crianças necessitariam lavar as mãos para a higienização, não tem. Como eu disse anteriormente, janelas que não abrem, vejam bem, gente, nós estamos cinco meses com as escolas fechadas. Em cinco meses, poderiam ter feito muitos ajustes na estrutura e não fizeram. então, desses diretores também, mais de 70% das verbas para as escolas estão atrasadas. E é interessante que 71% das escolas não conseguem ter EPIs para os que estão no plantão. Vejam bem, plantão que a gente está falando na escola, são sete, dez pessoas na escola. Não tem EPIs para distribuir para as pessoas. Essa escola é que o governador está dizendo que pode ser reaberto. E aqui, Silvana, nós, do CEPERS, por três vezes, já encaminhamos ofício, já solicitamos verbalmente, presencialmente, que nós gostaríamos de participar deste comitê para colaborar nos protocolos da volta. Foi a resposta, aliás, o governador nunca nos recebeu, mas um dia ele foi questionado em uma dessas lives que ele está fazendo, um repórter perguntou por que ele não chamava o CEPERS. Olha a resposta que ele deu, se isso é a resposta de um governador. Não chamava o CEPERS porque nós tínhamos divergências ideológicas. Eu digo, a minha ideologia me diz que eu tenho que defender a vida. Se ele tem diferença comigo, talvez seja essa. Ele não se importe com a vida. Então, quando tu vê uma pequenez, porque é de uma miniatura, uma resposta dessa, de alguém que deveria ser aquele que dirige o Estado, que governa para todos. Então, a gente se preocupou exatamente pelo que o Lúcio disse. Nós vemos muitas pessoas discutindo, mas que não conhecem essa escola. Nós vemos muita gente discutindo, não tem filhos, não conhece as crianças, não sabe a reação das crianças. Eu fico, eu fico muitas vezes pensando, eu já disse numa live contigo, né, Silvana, os pequenos, eu estava vendo o Volney, tem menina pequena. Essas crianças nessa idade, quem segura elas de entrarem na escola e sair correndo para abraçar a professora, para abraçar o coleguinha? é impossível, faz parte do mundo da escola que elas conhecem, essa escola da afetividade, do abraço, da troca, então, é impossível, é impossível. E eu volto a dizer, o governador talvez esteja esperando que a gente desenhe para ele a impossibilidade de voltar para as escolas, não é ele que tem que desenhar para nós, nós vamos ter que desenhar para ele. É isso aí, acho que nós nós defendemos a vida, né, e de negociação e de conversa, os sindicalistas têm toda uma história, e a história que a gente sempre defendeu foi a defesa dos trabalhadores, a defesa das nossas categorias, e neste momento, na CUT, toda a luta, toda a vida vale uma luta, e a nossa luta por EPIs, por testagens, por condições de trabalho, nas diferentes categorias, porque esse Covid também mostrou a grande desigualdade, e mostrou para quem estão governando o nosso presidente, e alguns nossos governadores, em especial o nosso, emitindo informações, governando e tomando decisões sem ouvir, e mais do que isso, fazendo com que quem pague a conta são os trabalhadores, tanto da esfera pública como da esfera privada. Mas nós já estamos a uma hora e doze, queremos agradecer muito a participação de todos, quem está transmitindo na retransmissão cruzada, acho que esse é um tema que ainda requer muito mais debate, porque nós precisamos ir construindo junto com pais, professores, os nossos estudantes, no outro dia nós tivemos a live sobre o Fundeb, tinha os estudantes também, porque é importante que nós possamos construir a opinião de que não estamos não querendo trabalhar, não é nada disso, nem achamos que a educação ideal é essa que estamos de forma improvisada tentando atender e criar um vínculo com os nossos alunos, mas temos a convicção e a certeza de que a vida é mais importante neste momento para preservar as vidas, o retorno das aulas presenciais não podem ocorrer neste momento no Rio Grande do Sul. então para as suas despedidas finais eu vou começar com o Lúcio agora, depois a Elenir vamos fazer de forma diferente agradecendo a participação e a disposição de vocês estarem conosco nessa noite fria, mas estarem aqui conosco debatendo, fazendo essa história e representando entidades que sempre estiveram presentes na luta dos trabalhadores na luta pela educação, então com você Lúcio para as considerações finais te agradecendo mais uma vez pela presença. Quero dizer que nesses 150 dias de calendário suspenso as universidades, tanto a URGS quanto a UFSP, assim como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal do Sul-Urlandês que são as instituições da nossa base sindical não pararam, profissionais que atuam nessas instituições continuaram trabalhando, especialmente aquele setor que está vinculado à área de saúde, fortemente trabalhando no desenvolvimento de testes, máscaras, também na parte de solidariedade às comunidades mais carentes. Então, a instituição não parou, ficamos também nos preparando, fazendo o curso para que pudéssemos agora retomando na forma de remota esse ensino. nós estamos cumprindo a responsabilidade social que essa instituição tem. Eu quero dar um grande abraço ao Elenir, ao Cássio, ao Valnei e à Tice, Silvana, parabéns por esse programa aqui, acho que é um debate extremamente importante nesse momento aqui e agradecer muito o convite dado a nós, da DOS. uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Lúcio. Cássio, o que você nos diria aí nas considerações finais, dizendo assim, depois de uma hora e quinze, viu, a live? Nós já estamos com bastante tempo. Não, também queria agradecer a CUT, que sempre está do lado dos trabalhadores, sempre nas mobilizações e agora nos debates aqui, dizer que os professores, assim como também os funcionários, mas nós, professores, estamos de parabéns, porque não é como às vezes a gente ouve, ah, o professor só deu duas horas de aula nesse dia e tal. É a mesma coisa dizer que o atleta só conta aquele horário da corrida dele. Não sabe tudo o que tem que fazer, o Lúcio acabou de dizer, todo o investimento que tem que fazer para se preparar, para preparar bons materiais para poder depois lecionar. E nesse período de pandemia, os professores estaduais, municipais, de todas as redes, nós, do ensino privado, estamos muito desafiados, trabalhando muito para dar conta dessa novidade que é esse ensino remoto que a gente está dando. Então, talvez a sociedade não reconheça isso, talvez os governantes não reconheçam isso, mas é uma responsabilidade grande nossa para dar conta desse momento e, óbvio, que a nossa responsabilidade não é só pelo ensino e aprendizagem, a nossa responsabilidade é pela saúde e pela vida também das pessoas. Então, nesse sentido, esse programa foi muito esclarecedor. Boa noite para todos vocês. Boa noite, obrigada pela presença, Cássia, obrigada pela luta do Simpro e o Volnei para as considerações finais com essas meninas lindas, né, que estão ali nos acompanhando, por elas também que nós estamos aqui nessa luta, né, elas acompanham e essa é a vida, né, que esses pequenos vejam em nós todos nessa luta cotidiana para uma escola de qualidade. Obrigada pela participação, vou ler pelo envolvimento todos, os pais estão de parabéns, né, principalmente vocês aí da Associação dos Pais pela Democracia. Em nome da Associação Mães e Pais pela Democracia, eu quero agradecer a CUT representada pela Silvana aqui pelo convite, agradecer também a oportunidade de debater com a Eleni do Cepés, o Cássio do Simpro e o Lúcio da Durgius. Eu acho que nesse momento é fundamental, né, a unidade das entidades educacionais, representantes, professores, professoras, servidores, mães e pais, né, e temos que cobrar, né, exigir que a responsabilidade do poder público, né, o poder público, ele tem instrumentos e políticas para lidar com nesses momentos de pandemia, em momentos excepcionais. Infelizmente, a gente não não tem visto isso, sobretudo do governo federal, né, pelo contrário, uma irresponsabilidade tamanha. Então, o que a gente tem percebido também é que essa pandemia, né, ela tem escancarado, né, as desigualdades educacionais. E a nossa pesquisa também indicou isso em Porto Alegre. A dificuldade dos alunos da rede pública municipal, da rede pública estadual, em acessar essas aulas remotas, né, a maioria não tem uma internet adequada, não tem computador, não tem um celular, e muitas escolas, a gente vê o esforço enorme que professoras fazem, né, para viabilizar, às vezes, o celular, para fazer vaquinha para, com cartão, né, de internet para alunos, ou seja, jogou a responsabilidade em cima de professoras, professores, em cima de mães e pais, né, que, às vezes, estão deixando até de comprar alimento para pagar o acesso à internet, né, então, a gente avalia que o poder público, né, tanto em Porto Alegre quanto no Estado, sobretudo no Federal, ele está deixando muito a desejar, e e essa pandemia escancarou, de fato, né, as desigualdades educacionais que a gente já, já tinha antes da pandemia, né, e sobre, e escancarou mais ainda, ou seja, a gente vai ter um desafio muito maior do que antes para resolver em seguida, e infelizmente com esses governos que estão aí, não, não será possível, né, então, nós temos uma oportunidade agora também de mudar isso, né, nas eleições agora municipais, né, temos governos comprometidos, então, na avaliação aqui como representante de mães e pais, a gente tem que se engajar também para mudar essa realidade aí, e termos governos responsáveis, compromissados com a educação, sobretudo a educação pública, né, então, vamos começar a mudar aí nas nossas cidades, né, na, agora, em novembro, né, então, estamos aí dispostos a colaborar aí com a CUT, com o CEPED, com o CIMPRO, com a DOLIS, aí, para mudarmos essa realidade educacional escancarada agora com a pandemia. Obrigado, gente. Silvana, eu que estou sem o microfone, eu que estou sem o microfone, para ver como é fácil em plena pandemia, como é fácil a gente se perder e aí, acham que é tranquilo, assim, a gente ter todas as regrinhas, né, mas queria te agradecer muito também a você, Elenir, né, pela participação, ao Volney, ao Cássio, ao Lúcio, e te passo a palavra para as considerações finais. Eu quero agradecer, então, a CUT por essa oportunidade, agradecer Silvana também, porque além de ser a representante da CUT aqui nessa live, é a minha companheira também, dirigente sindical do Caxias, né, dos municipários, Volney, que eu conheço o Facebook bastante, né, Volney, acompanhando as suas postagens e é um pai comprometido com educação que muito nos honra estar conversando com vocês. O Simpro, Cássio, o Simpro é um parceiro nosso, há não sei quantos anos, né, Cássio, até quantos anos a gente está nessa batalha aí, trabalhando e caminhando juntos. Não vou descobrir a nossa idade, porque a gente não vai descobrir a nossa idade, Cássio. E o Lúcio também acompanha a minha da nossa base dos separados, né, Lúcio, nos bons e velhos tempos, hoje nos reencontramos também na Dúrx, sempre é bom a gente discutir, principalmente essas pautas que envolvem a educação, né, que envolvem a sociedade, porque essa pauta nós não podemos puxar somente para os educadores, é uma pauta que tem que ser da sociedade, e a sociedade tem que se posicionar muito firmemente em defesa da vida das nossas crianças, em defesa da vida dos professores, dos funcionários, mas também dos pais e dos familiares dessas crianças, porque essa doença é muito traiçoeira, né, nós podemos transformar as escolas se não for muito bem organizado e muito bem pensado, né, e muito bem protegido, nós podemos transformar as escolas como polos de distribuição de coronavírus e talvez com uma nova onda muito mais forte aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, eu sou categórica, não é hora de voltar. e o que nós pudermos fazer para evitar essa volta, pode ter certeza que nós estaremos nas ruas, fazendo atos como fizemos hoje pela manhã, nas entrevistas, colocando a nossa posição, mas principalmente articulando com pais, alunos e estudantes para nós evitarmos, porque não tem aula sem estudante, não tem aula sem professor e não tem aula se os pais não quiserem. Portanto, nós vamos ter que assumir a nossa cidadania e o comando neste momento dessa ação. Até que o Eduardo Leite se conscientize que não é hora que a gente não pode...